eu comprei o garfo de garfo tem um gato 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 O que é isso? Lugado, esse motoqueiro é aonde mesmo? Lugado, esse motoqueiro é fechado. 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 Lugado, isso é fechado. Lugado, esse motoqueiro é fechado. Lugado, isso 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 é fechado. Lugado, esse motoqueiro é fechado. O que é isso? 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 o que? quero, quero quero quero, quero quero, quero, quero quero, quero, quero quero, quero se me liguei, o jogo é horrível o jogo é horrível não sei o que esse caldo sério não sei vou pegar um pouquinho já opa, veio um rasgamento que tem um rasgamento oh, eu leo eu leo eu leo eu leo E aí